Eu vou reaproveitar, sim, a maquiagem no último tutorial. Faz um tempo que eu postei lá no Instagram, no Stories, se vocês queriam um vídeo falando um pouco mais sobre como é conviver com a depressão, sobre os sintomas, como a gente pode estar descobrindo, tanto na gente quanto em outras pessoas. E muitos de vocês me responderam que queriam sim o vídeo, até porque anda acontecendo muitas mortes, muitos suicídios por conta dessa doença tão filha da mãe, que eu não tenho outro nome para dar para ela. Tem, né? Tem, mas eu não estou afim de falar hoje. Hoje eu estou vindo aqui conversar com vocês finalmente sobre isso, então se você se interessa pelo assunto, se você tem algo a acrescentar, me conta aqui nos comentários, se você gosta de vídeos de bate-papo, assim, sincerão mesmo, já se inscreve no canal para fazer parte e estar recebendo sempre as notificações. E não esquece de deixar aquele like para me ajudar na divulgação, para mais gente poder ver esse conteúdo. Vamos começar falando a explicação científica para o que é a depressão, para vocês poderem entender de onde parte o princípio mesmo de tudo, tá? A explicação científica é a sensação, persistência de tristeza ou perda de interesse que caracteriza a depressão. Pode levar a uma variedade de sintomas físicos e comportamentais. Esses podem incluir alteração no sono, apetite, nível de energia, concentração, comportamento diário e autoestima. A depressão também pode ser associada a pensamentos suicídios. Bom, esclarecido isso, esclarecida a parte científica. Eu vou falar para vocês do que eu convivo, do que eu sinto há muito tempo. E são momentos muito de alto e baixo, assim, você não tem muito controle. Uma hora você está super bem, uma hora você se sente super controlada, como se você tivesse se curado por um milagre divino. Você passa a novamente levar a sua vida normalmente cheia de energia, sem sintomas como dor de cabeça, dor no corpo, querendo fazer tudo, abraçar tudo e mais um pouco. De repente você percebe que talvez o seu interesse por fazer algo seja menor. Ou que quando você deita para dormir, você traça as suas metas do dia seguinte, só que chegando no dia seguinte você vê que você não fez nem metade daquilo que você tinha se programado para fazer. Você vai perdendo o interesse. As pessoas te chamam para sair, te chamam para ir em algum lugar e muitas das vezes você acaba indo por obrigação. Você não vai porque você quer estar lá, porque, sabe, você vai porque você tem que ir. Eu, particularmente, da última vez que eu entrei em crise, inclusive vou falar mais para frente no vídeo sobre isso, eu comecei a sentir que minha memória estava muito ruim. Eu falava e não lembrava o que falava, ou alguém me falava, me dava algum recado. E em questão de instantes, eu já não lembrava mais sobre aquilo, não lembrava o que tinham me falado. Eu comecei a sentir muita dor de cabeça, muitas crises de dor de cabeça, de passar, assim, uma semana tendo dor de cabeça e não sabia o porquê. Totalmente sem paciência, não tenho, não tenho mesmo, na realidade, paciência com nada. Tudo me tira... Qualquer coisa que eu perceba que está saindo do meu controle, que eu estou perdendo o controle, mexe demais comigo. É coisa assim de, se eu colocar um objeto aqui e alguém vir me tirar esse objeto daqui e colocar ele aqui, acaba comigo, porque tem que estar onde eu coloquei. Porque eu cheguei num ponto com a depressão que começou... Sempre tive minhas manias, sempre tive toque, inclusive, na hora de dormir é um dos piores momentos, porque eu tenho vários. Mas, de um tempo pra cá, muita coisa começou a ter que ser do meu jeito, aonde eu ponho, como eu faço, do jeito que eu quero. Se não, não tá bom. Nos últimos 15 dias, eu senti que eu piorei muito, sabe? Foi algo surreal, assim, de 10 anos que eu convivo com a depressão, porque eu fui diagnosticada a primeira vez com 19 pra 20 anos. Foi a primeira vez que eu me vi na necessidade realmente de procurar um médico pra procurar um auxílio psicológico, um auxílio com medicamentos mais fortes, porque deu lutar tanto com essa doença. Porque, sim, depressão é uma doença mental, por mais que muita gente associe, assim como eu já associei depressão com doença mental, é louco. Você não é louco. Você só tá passando por um momento onde todos os níveis de hormônio do seu corpo estão bagunçados e, relativamente, isso acaba refletindo nessa parte comportamental. Ficou tão sério dessa vez, refletiu tanto no meu comportamento, que eu comecei a ter crises de pânico. Eu pensava em sair de casa, começava a me dar falta de ar, meu coração disparava, eu começava a chorar. Se eu sentisse que uma situação não tava no meu controle, mesmo que não tivesse que estar no meu controle, porque tem muita situação que não tem que estar realmente no controle e na mão de uma pessoa só, mas eu comecei a sentir que se aquilo não tivesse no meu poder, era horrível. E eu desandava a chorar o dia inteiro. Eu não conseguia falar. Eu só conseguia chorar. Teve um dia que eu postei uma foto no meu Instagram e naquele dia eu tava em crise. Eu escrevia legenda e a hora que eu fui ler a legenda pro Júnior, eu não conseguia ler o que eu tinha escrito. Porque ler aquilo me fez ver o quão mal eu tava. Isso refletiu no meu serviço. Quem me segue aqui no canal e não sabe, eu trabalho na Claro, eu faço atendimento ao público, né, porque eu trabalho com a linha pós-pago. Só que chegou num estágio que eu não conseguia nem entrar pra central pra trabalhar. Eu subia a escada, porque tem uma escada pra ir pra central. e é exatamente isso que acontecia. Só de lembrar. Me dava um desespero muito grande. Eu cheguei a desmaiar. Falta de ar. Angústia. E foi onde eu comecei a cogitar que eu pudesse estar com a síndrome do pânico. Só tô bem se eu tô dentro de casa. Muita gente já me questionou. Ah, mas e os vídeos? Os vídeos eu consigo gravar porque eu tô num ambiente sozinha. Não tem mais ninguém aqui comigo, a não ser a câmera. Eu edito sozinha. E depois que eu jogo pra internet, eu respondo os primeiros comentários, porque eu sei que são de pessoas que acompanham o canal e tão ali por mim. E depois eu não vejo mais, porque eu sei que acontece de vir comentários ruins. E eu não tô num momento pra tá vendo comentários ruins. Então, ontem, eu procurei auxílio médico. E o médico entrou com tratamento forte. não vou dar nome dos remédios aqui, até porque, como é uma doença que requer acompanhamento, tá? Ela requer acompanhamento tanto de um clínico quanto do psicólogo. E se quando você chegar no psicólogo, ele achar que você se encaixa no quadro de alguma outra doença mental, ele vai estar te encaminhando pro psiquiatra também. ou pode ser que fique um tratamento de três médicos cuidando de você. o médico do posto, o seu médico normal, o psicólogo e o psiquiatra. porque eles precisam entender o que tá te levando a ficar dessa forma. O que eu queria conversar, assim, queria passar com esse vídeo é muita gente que não tem, nunca teve, com certeza convive com alguém que tem esse problema. O mais difícil é que na maior parte das vezes a pessoa que vai estar assim ela meio que desconfia de alguns motivos que levaram ela a ficar assim ou entrar em crise. Mas 100% pra poder chegar pra você e falar assim olha, eu tô assim por causa disso ela não vai conseguir. porque normalmente a gente segura muito as emoções eu pelo menos falo por mim eu seguro muito as emoções eu guardo muito aquilo que me abala que me chateia que me entristece evito por pra fora porque se eu pôr pra fora o tempo todo se eu não segurar eu vou viver ruim eu vou viver triste então eu tento ver esses acontecimentos como algo que passa rápido e toco minha vida só que chega uma hora que o nosso sentimento o nosso coração que não é coração né mas o nosso psicológico mesmo ele explode e traz tudo isso à tona por mais que você não queira que isso venha à tona a sua cabeça uma hora ela precisa que nem se fosse uma panela de pressão a panela de pressão não tem aquela válvula de segurança que ela explode se for dar a crepe é como se fosse isso chega uma hora que a sua panela de pressão explode ela solta a válvula de segurança e pede socorro porque você sozinho não está aumentando mais então eu entrei com medicação ontem para poder fazer o tratamento de acordo vou fazer acompanhamento com o psicólogo mas se você tiver alguém próximo de você que tem ou que você desconfia que esteja com depressão com síndrome do pânico ou com apoio a pessoa mostra para ela que não é o fim do mundo que ela está assim agora mas que ela vai voltar a ser normal que ela vai conseguir levar uma vida normal de novo por mais que às vezes ela vai ter que tomar remédio para poder controlar isso algumas pessoas tomam anos e anos outras conseguem se livrar antes isso não é um bicho de sete cabeças pelo menos ela vai estar conseguindo viver e não perguntem para uma pessoa que está em crise que tem o porquê que ela está assim porque na nossa cabeça fica assim ó como se fossem duas três pessoas a pessoa que está triste melancólica a pessoa que sabe que ela não é assim então ela tenta seguir uma vida normal e aquela pessoa no meio que fica tentando puxar a que está melancólica triste para mais próximo daquela que é normal e fica tentando puxar aquela que é normal para o meio para mostrar para ela que ela precisa de ajuda ela não pode seguir simplesmente da forma que ela está porque não está certa ela seguir daquela forma eu sempre cogitei pensei o porquê das pessoas que tem essa doença por fim na vida delas a gente vê a gente teve a menina lá que cantava no Raul Gil essa semana a gente teve a Miss tivemos o relato do Whindersson Lunes não faz muito tempo falando que estava ruim logo em seguida a gente teve o Felipe Neto também assumindo que já sofreu que precisou de ajuda e eu acredito que que ele tem depressão alguma síndrome e acaba quando o fim é na sua vida essa pessoa foi mais forte do que você imagina que ela é porque para poder viver com esse monte de sentimento a gente tem que ser muito forte porque em alguns momentos você tem que agir normalmente como se você não tivesse nada e no fundo por mais que não tenha motivo você está destruído e conviver anos e anos em crise sem ajuda como é o caso de algumas pessoas sem atenção sem carinho sem compreensão é o que leva as pessoas a fazerem isso porque você cansa de sofrer você cansa de estar assim você cansa de ver todo mundo seguindo a vida bem e você sem entender o porquê não está bem então a forma mais fácil que você vê de acabar com tudo isso é acabando com a sua vida eu como disse no meu Instagram graças a Deus eu tenho uma família maravilhosa minha mãe minha avó meu marido estão me apoiando muito por mais da minha mãe e minha avó não entender muito bem minha mãe pergunta muito pra mim por que que eu estou assim e não tem como eu responder porque nem eu sei porque eu estou assim o Júnior ele é maravilhoso nos momentos que eu realmente me perco não consigo respirar não consigo falar se eu falar eu choro ele segura na minha mão e fala calma preta respira calma que vai passar e passa então vou falar mais uma vez antes do vídeo acabar o que eu falei num outro vídeo tá na hora das pessoas se amarem mais sabe não julgarem o problema do próximo menor do que o seu você cortou o dedo tá doendo a sua dor é tão grande quanto a minha porque é a sua dor cada um tem um nível de tolerância de dor cada um passou por uma vivência de histórias então talvez o que eu suporte pra você seja demais então as pessoas precisam parar de se julgarem e começarem a se ajudarem a se amarem pra gente ter um mundo melhor um mundo onde esse tipo de doença seja cada vez mais rara em vez de ser cada vez mais recorrente chamada de a doença do século é a doença do século porque a gente tá num século egoísta num século onde as pessoas pensam cada vez mais em si e menos no próximo há 15 anos atrás eu falo quando eu tinha 15 anos você escutava assim um caso ou outro ah a gente tá com depressão mas você não escutava que nem hoje eu fui no pronto socorro em crise semana passada e a enfermeira olhou pra mim e falou assim moça é triste ver você nova desse jeito mas não se assusta porque tá mais comum do que você imagina as pessoas com essa doença tem muita gente sofrendo disso e a única explicação que eu encontro pra tanta gente tá sofrendo disso é falta de amor falta de amor próprio falta de amor do próximo falta de amor de Deus é falta de amor então é isso eu vou tentar toda semana trazer um vídeo pra vocês sobre esse assunto contando como eu tô como eu tô reagindo ao tratamento hoje foi o meu primeiro dia de medicação então não fez muita coisa mas semana que vem eu volto vou ver se eu gravo alguns pedacinhos dessa semana pra semana que vem pra poder mostrar pra vocês não tem tanto diário nesse youtube diário do Routan diário da dieta diário da reforma mas eu acho que ninguém nunca teve coragem de trazer pra vocês um diário desse um diário da vida real um diário mostrando que nós somos mais iguais do que parece um beijo e até o próximo vídeo que vem e aí Obrigado.